Fatos do TCB1519 galera Aí ó Aquele guincho lá viajou viu galera Agora é esse aí ó Quem vai gostar é o Vanderlei Aí o tamanzinho do redutor Caci alongado Aí pra você ver Dois escapamentos Fica igual o Internacional Esse caminhão galera O rapaz só vai pintar ele Nessa parte aqui que ficou muito desigual Pela luz aqui Não vai mostrar que tá desigual não Aqui tá um laranja Igual um Que que eu vou falar Dá pra ver a diferença Aqui tá o original dela em cima Não vai pra você ver Beleza galera É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí